Oi desenhistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer vários balões de ar quente no circo e eu espero que vocês consigam fazer. Eu vou só precisar do lápis 6B, aqui normalmente que eu já uso, que vocês sabem que eu já uso aqui nos vídeos normalmente do canal. Um lápis normal, qualquer um que você tem, esse daqui eu tô usando o 2B, mas pode ser qualquer um mesmo, esse daqui eu vou só usar pra esboço, tá? E o marcador permanente, esse daqui é a ponta 2.0mm, então se você quiser comprar pode usar, mas esse daqui eu só vou usar pra fazer o contorno. Pra começar, eu vou com o lápis normal, só pra fazer o esboço, tá gente? E eu venho aqui, olha. Montanha de um lado, a gente vai fazer desse outro também, outra montanha, assim, e no meio um sol. Vamos fazer um sol ou só fazer um círculo aqui no meio dessas duas montanhas que a gente fez aqui, tá? Então é só deixar aqui assim. Ok, depois disso feito, agora a gente só parte pra fazer os balões. Como a gente vai fazer os balões? Primeiro, a gente vai começar fazendo vários quadradinhos pequenininhos aqui, olha, no lugar onde vocês quiserem. Só dando espaço pra deixar o balão, olha. Por exemplo, eu vou deixar um aqui também. E eu vou fazer um quadrado maior aqui nessa parte, como se o balão fosse maior aqui. Como se estivesse mais próximo daqui. E eu vou fazer outros quadradinhos um pouco mais distantes pra cá, pro fundo. Um pouco menores, olha, pra parecer que tá mais distante. Certo, pessoal? Depois disso, agora a gente vai fazer três traços em cada um desses quadradinhos que a gente fez aqui. Sendo um pra esse lado, outro pra esse, outro assim, retinho no meio. Pra esse lado, pra esse, retinho no meio. Pra lá, pra cá e reto no meio. Ok. Agora, depois disso, a gente vai começar vindo aqui. E vai fazer como se fosse uma lâmpada. Acho que não vai ter espaço pra esse daqui. Então, eu vou apagar aqui, olha. Como se fosse uma lâmpada. A gente faz um círculo, assim. E depois puxa pra baixo. Ok, olha. O círculo, assim. E depois puxa pra baixo, onde tá a última linha, aqui. Depois, é só passar esse traço por meio deles dois. Faz a mesma coisa com os outros. Certo, pessoal? Depois disso, a gente vai apagar esses detalhes do meio de todos eles, tá bom? Pra ficar uma coisa mais limpa no nosso desenho. Certo, pessoal? Agora, com o mesmo lápis que a gente tava usando, eu vou fazendo vários traços aqui, olha. A gente começa aqui do meio, assim. E faz mais ou menos desse jeito. Tá vendo aqui, olha? Que aqui a gente tem uma bordinha. A gente segue essa bordinha aqui. Continua seguindo no meio. E aqui, a gente vira bruscamente pro outro lado, assim. Olha, se eu estava indo pra cá, agora vai estar indo pra cá. Totalmente ao contrário. Desse jeito. E é a mesma coisa que a gente vai fazer nos outros, só que, como eu disse pra vocês, em proporções menores. Certo, pessoal? Depois disso, a gente vai contornar todos esses bolsos que a gente fez aqui com o marcador. Tinta permanente preta. Certo, pessoal? Agora, depois disso, a gente vem com o lápis 6B. Aqui. E eu só vou fazer as sombras e tudo que vão precisar o desenho. Se você não quiser usar o lápis 6B, você pode usar o lápis de colorir também, pra colorir o seu desenho. Mas aqui, geralmente, como os desenhos em círculo são em preto e branco, eu vou usar o lápis mesmo. Porque, geralmente, fica mais fácil pra vocês os desenhos em preto e branco, tá bom? Então, aqui, agora, é só esfumar. Se você não quiser, você pode usar os lápis de colorir também. Bom, pessoal, depois disso, o seu desenho tá pronto e agora é só fazer a assinatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conseguido fazer o desenho. Se não conseguiram, voltem o vídeo e tentem novamente, tá bom? Deixe seu like aqui embaixo, se vocês gostaram, não custa nada pra vocês. Me ajuda bastante a divulgar o vídeo aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, tá bom? Pra não perder nada do que eu tô postando aqui. Essa semana inteira eu tô fazendo vídeos de círculo, desenhos no círculo. Inclusive, tem uma playlist aqui que você pode acessar. Ela, inclusive, tá aqui nos cards. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário se gostaram aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!